Bom dia, galera do YouTube, muito bem com vocês aí, eu tô bebendo um cafezinho, né gente, olha. Então, galera, eu sou mãe de dois filhos, já tá chegando agora no YouTube, e tenho uma luta diária, porque você não tem apoio nenhum, no meu caso não tem um apoio nenhum, de família, de ninguém, só de Deus e de Deus. Luto, faço as minhas coisinhas pra sustentar meus filhos, é claro, minhas coisinhas, né, e é isso. E outra, vocês que ficam, tipo, vêm aqui no meu canal achando, assim, alguma coisa, assim, tipo, que eu vendo alguma coisa, assim, eu não posso falar a palavra aqui, porque, senão fica ilimitado o meu vídeo, que eu não fiz, né, mas vocês entenderam, né, não, não vendo, tá bom? Beijo.